E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Epic Games! E já estão disponíveis os jogos desta semana de graça da Epic Games Store, bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Jotun Valhalla Edition. Jotun é um jogo de ação e exploração desenhado à mão, ambientado na mitologia nórdica. Você interpreta Thora, uma guerreira viking que sofreu uma morte em glória e precisa provar o seu valor aos deuses para entrar em Valhalla. Impressione os deuses! Esse é um jogo de ação, indie e aventura. O link vai estar na descrição. Bora pro próximo? O próximo da nossa lista é o Prey. Em Prey você acorda a bordo de Talos I, uma estação espacial orbitando a Lua no ano de 2032. Você é o elemento chave de um experimento destinado a alterar a humanidade para sempre. Mas algo deu terrivelmente errado. Esse é um jogo de ação, primeira pessoa, tiro e aventura. O link vai estar na descrição. E esses foram os jogos da Epic Games dessa semana. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! de todo o povo brasileiro. de todo o povo brasileiro. de todo o povo brasileiro.